E agora vai crescendo E agora vai crescer muito mais Eu sou Poliana Siqueira Campos Andei Palmas inteira com o Eduardo Para ouvir e cuidar das pessoas Não para comprar as pessoas E é nessa Palmas que eu quero viver Uma cidade de paz e bênçãos Para todas as famílias É hora de unir forças Com quem ama Palmas de verdade Não importa em quem você votou no primeiro turno O que vale é este sentimento De mudança que tomou contra a cidade Vamos vencer juntos A casa da gente é sagrada Só pode entrar Quem a gente confia Por isso que o povo De Palmas acolhe Eduardo com tanta alegria Assim como os girassóis Se voltam sempre para a luz Nossa cidade merece seguir Um caminho mais iluminado Escute a voz do coração Olhe para aquele retrato Na parede e diga Nosso futuro chegou Agora é Eduardo Queira mais Queira se queira Palmas já conhece O seu legado De transformação Queira mais Queira se queira O futuro de Palmas A gente constrói Com nossas próprias mãos Vivo feliz Ao me reencontrar Com esta multidão Que depositou em mim Tanta confiança Com altivez Com coragem Sem transigir Em prol do povo Da nossa capital Rebuscar o caminho E ir em frente Determinado em busca De um futuro Que trouxe cada um dos senhores Para a nossa querida cidade de Palmas No primeiro turno A gente foi com o professor Júnior Gel Mas agora É Eduardo Siqueira 20 Agora 20 Ei Siqueira Perguntamos de você Eu andei essa cidade inteira Ouvindo a população Enfrentei todos os desafios Participei de todos os debates Ao contrário da minha adversária Faltou em todos Veja A minha pergunta Não seria Para o professor Júnior Gel Seria para aquela cadeira vazia Então é isso Tem gente que deixa uma cadeira vazia Na Câmara de Vereadores Quer deixar outra cadeira vazia Na Assembleia Legislativa E faz tudo pela metade Por isso não compareceu Candidata Jana de Valcari Do PL Foi convidada para este debate E não compareceu Informando a ausência dela Neste debate Jana de Valcari Apesar de convidado Infelizmente Não se encontra presente A cadeira vai permanecer vazia Não está presente Não compareceu E por isso A cadeira dela Ficará vazia Até o fim deste debate E para completar A candidata pisadinha Espalhou um monte de pesquisa Três dias da eleição E agora já tem 53% Na estimulada Mas quando as urnas Se abriram Já definido Um segundo turno Na capital do Tocantins Acaba de sair mais um resultado Palmas Nós temos definição aqui Em Palmas Segundo turno Primeira vez Viu gente Um segundo turno em Palmas 4º Siqueira Campos Do Podemos Vai para o segundo turno Contra Eduardo Siqueira 32,29% Dos votos válidos Este é o meu desejo Que eu possa Desmascarar As pessoas Que estão mentindo Para vocês É um ato De amor a Palmas É a expressão Da vontade do povo Eu só quero Pedir a vocês Humildade 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 Trabalho 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 Solo de sapato Sempre Siqueira no coração Eu não retiro Um único Contratado Daquela prefeitura Eu não retiro O único direito Adquirido De todos os funcionários Vamos baixar juntos Porque o mal maior Nós já derrotamos E unidos Nós vamos Reconstruir Palmas A partir do 1º de janeiro Nesta ação De improbidade Administrativa O Ministério Público Estadual Acusa o candidato Eduardo Siqueira Campos E mais cinco réus De terem causado Um prejuízo Que supera Aos três milhões De reais O processo está em tramitação Na segunda vara Da fazenda de Palmas E teve movimentos No mês de julho Deste ano O candidato Presidiu o conselho De administração Do IGPREV Foi apontado pelo governo Como um dos responsáveis Por má aplicação Do dinheiro Do instituto E responde Várias ações Na justiça Por isso O que está em jogo Agora É o futuro Das famílias de bem A nossa liberdade De produzir E crescer Com ordem A proteção A proteção da vida O cuidado Com as crianças E a nossa fé O que está em jogo Agora É levar palmas Para o futuro Ou voltar atrás Votar no Eduardo É entregar palmas De bandeja Para o Lula A esquerda E o retrocesso Para mudar o futuro É só confirmar Jana de Prefeita 22 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 Essa semana Eu fiz questão De visitar lugares Onde eu fui muito bem recebida Na campanha E onde eu sei Que fui bem votada Vim agradecer Por ter sido A grande vitoriosa Do primeiro turno E olha Que eu enfrentei A máquina da prefeitura A máquina do governo federal E três prefeitos do passado Que se juntaram Contra a minha pessoa A velha política Que não conseguiu resolver Os problemas dessa cidade Problemas antigos Que eles tiveram A oportunidade de fazer Só que não fizeram E agora dizem Que vão fazer Eu quero esta oportunidade De fazer Eu não tenho preguiça comigo Não tenho corpo mole Quanto maior o problema Mas eu gosto De resolver E aqui em Palmas Eles não são poucos Falta um hospital municipal Na região sul Falta um hospital municipal Aqui pra gente Na região sul Faltam vagas Nas creches Que são de tempo integral Já tem um ano Que eu estou esperando A vaga na creche E não consigo Vou ter que ir Atrás da justiça Pra mim conseguir Os idosos mais pobres Não recebem nenhuma ajuda Para comprar remédios Aí eu precisei No portinho de saúde Aí chegou lá O médico me passou De pirona Pra poder tomar Pra baixar a febre Injetável Eu tive que comprar Fora na farmácia Pra poder aplicar em mim E lá não tinha de pirona Faltam viaduto Para organizar o trânsito Na altura da passarela De Itacoaralto O acidente aqui É constante O tempo todo Aqui de moto Carro Faltam parques de lazer Para as regiões sul e norte A gente precisa muito Desses parques aqui Porque as crianças precisam Faltam ideias E investimentos Para diminuir Os alagamentos Dá um problema Muito grande Aqui no alagamento Aqui na pista Fica bastante cheio Acontece até De acidentes também Falta olhar Para as regiões Mais carentes Com a mesma preocupação Que os ex-prefeitos Olham para o plano diretor Estamos aqui Na Baixadora de Três O maior bairro de Palmas Que não tem asfalto Não tem área de lazer Entenderam O que está em jogo Neste segundo turno De um lado Um candidato Que já foi prefeito Já teve o governo Do estado na mão Um herdeiro Que sempre esteve Distante do povo Um candidato Que só agora Está frequentando Os bairros mais pobres Um candidato Que quer trazer de volta Ideias do passado Que não fazem mais Nenhum sentido Nos dias atuais Do outro lado Nós temos a Janad Que cresceu aqui Em Palmas Desde que chegou Com seis anos Abandonada pelo pai Com sua mãe solo Professora A Janad Que sempre foi evangélica Desde criança Que trabalhou na feira Que foi sacoleira Que andou de ônibus E ia na farmácia Dos postinhos Atrás de um remédio Mas que superou a pobreza Porque estudou muito Virou empresária Do ramo da educação Vereadora Presidente da câmara Presidente da câmara E deputada estadual Uma professora Mãe Esposa Que aprendeu a tocar Teclado na igreja Uma mulher de direita Assumidamente conservadora E com muita vontade De ajudar as pessoas É esta escolha Que você vai fazer Neste segundo turno Por isso Vote 22 Por Palmas Na cabeça E no coração Olá amigos de Palmas Tocadines O segundo turno Está aí E a nossa rendata É a Janad Eu peço seu voto Para ela Janad 22 E o outro lado Vocês sabem Juntou-se Tudo entre eles O PT O PT Não tem coisa boa Para o lado Então reforço Pela família Para a nossa sociedade Para o nosso Brasil Para a nossa liberdade Janad 22 A nossa presença Defende a nação E tem nossa bandeira No seu coração